Bom dia, minha gente! Vamos começar aquele vídeo já, olha, dando aquela faxina aqui no banheiro. Tá super sujo e hoje o dia tá fresquinho, sem sol, esse barulho é o barulho da descarga. E vamos começar, olha, limpar tudo isso aqui. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso, ó. Eu vou usar o vinho, que é o cloro em gel, que eu gosto de usar no chão, coloco no vaso sanitário. Vou usar o vinho, que é o cloro em spray, pra colocar no box, pra clarear os cantinhos que acumulam sujeira. Pra limpar o chão, vou usar esse desinfetante de concentrado da Sampa Clean, tá? E vou usar uma misturinha de detergente. Essa misturinha, esse produto é um produto que a minha cunhada me dá. Mas vocês podem usar detergente, porque funciona também muito bem. E aqui, a minha misturinha, limpa vidros, pra limpar esse espelho que vocês estão me vendo ali. Então, vamos começar. Eu sempre começo do box pra cá. Então, vamos lá, né? E aqui, a minha misturinha, limpa vidros, pra limpar esse espelho que vocês estão me vendo. E aqui, a minha misturinha, limpa vidros. E aqui, a minha misturinha. E aqui, a minha misturinha. E aqui, a minha misturinha. Bom, agora eu vou começar a organizar aí o meu quarto, a dar faxina, já limpei o banheiro, o banheiro já tá clean, eu troquei a roupa de cama também, e olha o lindo aí, ó, me ajudando, me dando uma forcinha, e agora eu tô colocando as fronhas, organizando, e olha só, cama clean, né, é tão bom a gente chegar à noite e dormir num lençol, com aquele cheirinho de confort, né, e ver o quarto, assim, todo limpinho, é muito bom. Bom, agora eu vou aspirar o meu quarto, esse aspirador de pó, gente, ele é maravilhoso, eu, assim, amo esse aspirador, não sei como que o outro que eu tinha era muito ruim, não aspirava nada, não sei como que eu conseguia aspirar com um aspirador antigo, mas esse aí é muito bom. Eu sempre gosto, assim, quando eu faço uma faxina mais pesada, é, eu tiro tudo do lugar pra aspirar, pra passar o pano, é, durante o dia, assim, no dia a dia, eu passo, eu acabo passando mais por cima, e esse aspirador é tão bom, olha, que ele acumula uma poeirinha no rodapé, e com o aspirador basta passar, que ele sai e fica super limpinho. Agora eu tô usando o meu mope, passando um pano no chão, com aquele desinfetante da Sampa Clean, que eu mostrei em outro vídeo pra vocês, que tem um cheirinho maravilhoso. O bom desse mope, olha, é que ele vai embaixo do, do, da cama, dá pra eu limpar bastante. Agora eu tô usando a minha misturinha, limpa vidros, e sempre vocês me perguntam sobre essa misturinha, eu acabo sendo tão repetitiva, mas eu já tenho um vídeo aqui que eu ensino, e adoro limpar os móveis com essa misturinha, porque também fica um cheirinho muito bom de limpeza. Agora eu tô passando a limpar essa parte, esse móvel aí, que fica atrás de mim, limpando os perfumes, eu passo também, eu geralmente passo lustramóveis nesses móveis, mas eu aproveitei e passei a misturinha, que às vezes eu também uso pra deixar aí um cheirinho bem agradável. E olha aí, já temos uma suíte, né, um banheiro, e um quarto super clean, super cheirosinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro banheiro, eu vou fazer no banheiro social. Olha a bagunça! É que ontem eu saí, sequei cabelo aqui, e o meu filho também tá usando esse banheiro, então ele tá bem desorganizado. Mas já já eu vou dar um jeitinho nele, e pronto! Como um passe de mágica, né? Seria tão bom se fosse assim, né minha gente? Mas não, a gente rala muito pra limpar. Deixei ele todo limpinho, todo organizado, ele tava bem bagunçado, e aí tá super cheirosinho também. Usei os mesmos produtos que eu usei pra limpar o primeiro banheiro. Então por isso que eu acabei não gravando. Esse aí é o cantinho que meu filho tá dormindo, é um cantinho improvisado. Eu também troquei a roupa de cama dele, tá tudo limpinho, cheiroso. Olha só como tá brilhando o meu chão, esse desinfetante ele é muito bom. Se você me segue lá no Instagram, corre lá, eu fiz um post sobre esse desinfetante. Olha a minha capinha de máquina, muito fofa. E depois de eu limpar aqui, eu vou parar pra almoçar. Gente, olha essa minha caixinha de costura, muito linda. Sou apaixonada nela. E pronto, agora eu vou dar uma pausa pra almoçar. O lindo tá ali na sala, ó. Ele foi comprar uma marmita, porque dia de faxina não dá pra fazer almoço. E aí, depois do almoço, eu vou limpar esse escritório aí e deixar tudo plin, tudo organizado. E aí, depois do almoço, eu vou dar uma pausa pra almoçar. E aí, depois do almoço, eu vou dar uma pausa pra almoçar. E aí, depois do almoço, eu vou dar uma pausa pra almoçar. E aí, depois do almoço, eu vou dar uma pausa pra almoçar. E aí, depois do almoço, eu vou dar uma pausa pra almoçar. E aí, depois do almoço, eu vou dar uma pausa pra almoçar. Eu tô usando esse difusor, que ele é de maçã com canela, que eu comprei naquela loja Havana. Ele tem um cheirinho, gente, maravilhoso. Você entra na porta da sala e você já sente aquele perfume. Ele perfuma a casa toda. Aí, deixei já tudo organizado, tudo limpinho. E, gente, vou dormir com a casa plin, com a casa cheirosa. Isso dá um bem-estar muito grande pra gente, né? E uma coisa que eu já não faço, assim, há muito tempo. Eu lavei os dois banheiros hoje, faxinei a casa toda. A cozinha, ela já tá um pouquinho limpa, então eu não tenho muita dificuldade pra limpar. Mas, assim, eu acordei muito bem disposta. E aproveitei, claro, né, esse dia, essa disposição toda, pra deixar tudo ok. A cozinha aí, o lindo já lavou a louça pra mim do almoço, que ele pegou uma quentinha. Então, ele já lavou a louça, já facilitou um pouquinho mais pra mim. E eu agora só tô colocando as coisas num lugar, botando os objetos num lugar, eliminando aquela baguncinha que a gente vai tirando uma coisa ou outra do lugar. E tô usando aqueles lenços de álcool que eu mostrei em outro vídeo. Pra quem me acompanha aqui sabe, olha, ele tá aí na beiradinha da pia. E eu tô passando pra tirar a poeira, pra dar uma higienizada. Esses discos de álcool têm sido, assim, uma solução bem prática na minha limpeza diária. E prontinho, olha, tudo no lugar. E a louça vai ficar secando, porque eu agora vou tomar um banho, gente. Vou tentar descansar, porque por hoje chega, né? Limpei aí o chão, passei um aspirador, também passei um pano e a lavanderia também. E olha só a pilha de roupa que eu tenho pra passar. Porque eu troquei todas as roupas de cama, troquei as toalhas dos banheiros. Então, ficou aí, olha, essa montanha. E só vou lavar amanhã. Amanhã, como a casa já vai estar limpinha, já vai estar organizada, eu vou me dedicar a fazer um almoço e a lavar roupa. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não deixa de avaliar esse vídeo clicando no gostei. Eu agora vou tomar um banho, vou descansar ali no sofá e tchau, tchau.